E aí, jovens, aqui é o Tio Sam e esse é o Drops TCG, o seu programa rápido de notícias sobre o Pokémon TCG. Hoje a gente vai falar sobre algumas datas de torneio que foram reveladas aí, o que ajuda, porque a gente ficava muito em cima, falando, poxa, divulga aí, né, Pokémon, ou então Copag, né, divulga as datas nossas nacional, até porque normalmente, né, os torneios não são na nossa cidade natal, se você não mora em São Paulo, até pra você que mora em São Paulo também, então a gente tem que ver passagem, tem que ver hotel, quanto mais rápido a gente consegue ver essas coisas, com certeza fica mais barato, se ficar mais barato, mais pessoas vão, mais pessoas jogam, e eu acho que é uma coisa que fica bom pra todo mundo. A gente já teve o Internacional da América Latina que aconteceu em novembro, o Internacional da Oceania acabou de acontecer agora em fevereiro, mas nós já temos as datas confirmadas, Europa, dia 14 e 16, essa a gente já tinha, mas agora confirmado pra finalizar, do dia 30 de junho a 2 de julho, teremos também o Internacional da América do Norte, também a mesma coisa, tá, o Internacional do Europeu vai acontecer em Londres e o North America vai acontecer em Columbus, igual já tinha acontecido nos outros. E também temos aqui, pela Copag, a confirmação do Regional de São Paulo e datas pra 6 e 7 de maio, a gente tem o Regional de Natal que acontece agora em março, então tem esse Regional de Natal, e também vai ter o Regional de Maio 6 e 7. Depois desses regionais aí, o único que sobra pra América Latina é o do Chile, que ainda não tem data marcada, mas ele acontece depois do Regional de São Paulo, tá, então assim que confirmarem, a gente também conta aqui. Antes de continuar o vídeo, vou falar do nosso patrocinador aqui do canal, a LigaPokémon.com.br, durante o mês de fevereiro eles estão sorteando 40 Booster Box de Escarlate Violeta, essa Booster Box já da nova coleção aí pela Copag, que a data de lançamento dela mundial é 31 de março, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem uma data oficial pela Copag. Pra participar é muito fácil, a cada 100 reais em compras, pode ser de carta avulsa, produto selado, aproveita e, sei lá, pré-venda do Triple Pack de realeza absoluta, que é o melhor custo-benefício ali pra você pagar mais barato nessa coleção especial. Pode ser acessório, o que você quiser, comprar da loja que você escolher, basta estar dentro da Liga Pokémon, pesquise os preços, faça da forma que ficar melhor pra você. Não fique passando necessidade aí, vontade que, ah, porque na minha cidade não tem nada, a Tio Sam demora pra chegar as coisas aqui, bicho, compra pela internet, né, não tem muito o que fazer. Liga pokémon.com.br e se você clicar no link aqui da descrição, o meu cupom já vai automaticamente, se não, ao finalizar a sua compra aí, coloca o cupom Tio Sam, porque ele vai dobrar as suas chances de você ganhar esse sorteio. E aí quando você ganhar, você me marca nas redes sociais aí e me agradece depois, tá bom? Tamo tranquilo? Então, dá-lhe boas compras pra vocês. Também tivemos o Pokémon Day, que finalmente, né, saem várias notícias do mundo Pokémon, mas tiveram algumas muito importantes pra nós, como, por exemplo, a data do Mundial. A gente imaginava que o Mundial acontecesse em agosto, mas agora a gente tem as datas específicas, vai acontecer logo no comecinho, do dia 11 ao dia 13. Também recebemos agora o local, então pra quem quer comprar passagem, cuidado, hein, porque o visto japonês, ele, né, pra quem vai de turismo, se não me engano, ele tá com uma data de validade pra 90 dias, então você não pode, né, só tem que ver se o seu visto vai ser aprovado, não dá pra comprar passagem, assim, de uma forma muito maluca, a não ser que você tenha uma passagem que possa ser cancelada. Faça as coisinhas aí, se você tem um sonho de ir pro Mundial do Japão, agora já tem data e local marcado, então já dá pra começar a ver as coisinhas aí mais certinho. Mas estuda muito porque não é tão fácil, assim, chegar lá no Japão, um dos países mais tensos, assim, de se tirar visto. Então tá lá, dia 11 e 13 de agosto, temos também a identidade visual, que ficou muito linda, esse Pikachu aí com o Lame, e temos vários Pokémon de pau-dé também dentro aí dessa arte. Muito da hora, todas as cores, né, como sempre eles trabalham com essas quatro cores. E o local também vai ser o Pacífico Yokohama Convention Center. É um local muito grande, tá, e com várias áreas, baseado um pouco no que aconteceu no último Mundial de Pokémon em Londres, onde teve, né, evento na área externa, evento de Pokémon Go, teve lugar de você fazer, tipo, tatuagem de rena, participar de atividades, onde eles fizeram meio que uma prévia também do filme, que foi passar depois na Netflix. Então, assim, o Pacífico Yokohama, ele tem área aberta, ele tem área pra você colocar, montar um baita palco com cadeiras lá já inclusas, tem lugar pra fazer reunião, tem lugar pra montar estande. Eu não sei quais dessas várias partes disponíveis aí, nesse centro de convenções, que a Pokémon vai alugar pra fazer o Mundial, mas eles têm possibilidade de até pegar tudo aí, né, porque aqueles eventos que acontecem de rua no Japão, Pikachu dançando, data de alguma coisa, feriado de alguma coisa, meu, agora o Mundial é literalmente no Japão, então as possibilidades são infinitas de atrações que você pode fazer no Mundial de Pokémon, fora o ambiente competitivo, fora pra quem vai lá apenas, né, jogar, ou tá ali próximo de quem tá jogando, querer pegar uns itens exclusivos, são muitas as atrações possíveis. E o bacana é que esse local, ele tem capacidade de sediar meio que, assim, um mega evento mesmo, uma olimpíada de Pokémon no ano, assim, principalmente acontecendo no Japão. Vocês vão ver aí alguns vídeos, alguns trailers, né, do próprio local, mas dá pra já se imaginar muita coisa, e também, né, você tem uma marca que pode fazer um grande evento, uma grande festa, também é a Pokémon Company, porque se é caro alugar isso daí, com certeza a Pokémon tem o dinheiro pra pagar a máxima de partes e fazer algumas coisinhas, assim, muito interessantes. Esse Mundial tende a ser uma baita festa, é até preocupante, por exemplo, eu que já fui num Mundial em Anaheim, onde o lugar era muito menor, né, era o salão de eventos ali do hotel em si, eram umas coisas, assim, muito mais simples, né, o Centro de Convenções, e a gente vê, assim, já teve, né, Mundial em hotel, o Anaheim, na verdade, foi no Centro de Convenções, mas, assim, são lugares muito mais humildes do que a possibilidade que esse Pacífico Yokohama tem. Então, fica, assim, arrepiado, mano, de pensar, eu vou dar de tudo pra estar nesse evento, não sei se vou conseguir trabalhar, não sei se vou conseguir estar lá cobrindo como mídia, ou se eu vou só passear como um grande fã de Pokémon. Ainda não sei, mas eu vou dar o meu máximo aí, agora que a gente tem data e local, é muito mais fácil da gente ir se preparando, né, então, o que precisava era isso, e o seu grande sonho é ir pro Mundial de Pokémon, fica de olho aí, que agora tá na hora de, ó, arregaçar as mangas e começar a preparar pra tudo isso daí. Também no Pokémon Day, eles anunciaram alguns Pokémon novos, junto com DLC de Scarlet Vile, então tiveram algumas coisinhas, como as novas formas de Paradox Pokémon aí, tivemos um novo Suicune, que era pra ser um leãozão, mas virou um... meio que um Velociraptor, né, e temos também esse Virizion do futuro aí também, que tava em uma outra pegada nos livrinhos dentro do jogo, mas acabou virando outras coisas. Também foram divulgados dois novos lendários, a DLC é muito parecida com a mesma coisa do Scarlet, do que teve em Sword and Shield ali, né, uma primeira, e depois teve a do Calyrex, e teve a dos Ursos, né. Aqui também parece que são duas partes, como a temática do jogo é escola, parece que você vai estar numa excursão ali com a sua escola pra ir ver essa área nova. Não fala muito de TCG, mas é porque a gente já começa a imaginar esses bichinhos novos em qual coleção chega, aonde chegará. Mas tivemos um trailer muito interessante dentro do Pokémon Day pra falar sobre o Pokémon Trading Card Game Classic, que é mais ou menos uma maleta. O trailer é muito sobre isso também, né, mostra ali uma galera bem rica, assim, no hotel rico, num lugar móveis, assim, né, caríssimos, um rolê, assim, é uma pegada de elite, certo? Então é uma maletinha de rico, de Pokémon de CG, que no momento a gente tem o preço somente para o Japão, de 35 mil ienes, que dá aproximadamente 275 dólares, o que daria ali uns 1.300 reais. E isso a gente tá falando do preço tabelado, tá? Então, assim, importações, pra vender isso fora do Japão, qual que é o preço, né, que vai ser vendido do produto em inglês, a gente já tem confirmação que esse produto vai ser feito em japonês, inglês, coreano e chinês. A Copag vai trazer isso um dia? Galera, eu acho muito difícil, tá? Preparem-se pra importar e pagar o dobro, triplo, quádruplo do preço, porque é o tipo de produto que a galera vai ser scalper mesmo, vai comprar pra revender mais caro, porque, pela dev, não sei mais qual vez nós estamos, tá? Reprintar o Charizard do Base 7, e teremos, é um produto que vem com 3 decks, e ele é lindo. É, o produto é muito bonito, ele vem com um holofoio, né, diferenciado, né, numerações, as cartas que vêm nesse produto não são válidas pra se jogar em torneio, a não ser as energias básicas, então é um produto que vem com 3 decks, onde os headliners desses baralhos são o Venossaur, o Charizard e o Blastoise. E aí a gente já tem algumas cartas reveladas e algumas parcerias. Uma coisa muito bacana são os acessórios, né, ele vai vir com 3 deck box, uma com símbolo de grama, uma com símbolo de água, uma com símbolo de fogo, pra você colocar esses 3 baralhos, ele também já vem com os sleeves, todos minimalistas, e a ideia é que o tabuleiro, essa maleta aqui dentro, eu imagino que dentro esteja esse tabuleiro, né, pra não estragar ele aí, ele, você consegue abrir ele, ele parece meio que um tabuleiro de xadrez, assim, é tudo meio minimalista, os sleeves são minimalistas, os acessórios são minimalistas, tudo pra você focar 100% na parte das cartas enquanto estiver jogando, até os marcadores de dano, eles ficam empilhados nas cartas, eles têm um certo peso, pra que, né, eles não caiam de, enquanto eles estão empilhando ali, é, pode até estragar a carta, né, quando eu vi isso daí, do lance dos marcadores terem peso, né, isso é tudo ali de um alumínio, então assim, eles trocaram também a moeda, trocaram dado, eles fizeram um negócio, meio que uma cuia ali, né, que você joga a bolinha, e a bolinha vai girando, e ela para no centro, e bom, basicamente tem um lugarzinho ali que tem uma marca branca, se parar nessa marca branca é considerado cara, se parar no outro lado é considerado coroa, então você joga a bolinha e torce pra ela cair no cara ou no coroa, é um negócio assim, pensado, que eu acho que a ideia dele minimalista é 100% funcional, a ideia dele ser bonito, passar por uma ideia premium, é uma ideia premium, é tudo meio inovador, né, a gente já viu dados aí com números maiores, mas isso do, de não ser aquelas moedinhas, de ser os marcadores de dano empilhado, até os marcadores de condição especial também são diferenciados, esse negócio também de ficar ali no meio já, o negócio de jogar a bolinha, né, você coloca meio que no meio do playmatch, isso daí, todo mundo consegue ter acesso aos marcadores de dano, é muito bonito, o produto todo é muito bonito, é muito premium, é chamativo, é deck de base set, venous source, sempre vai chamar pessoas da onde? Dos 27 anos de Pokémon do CG, qualquer época dos 27 anos esse produto atinge a pessoa, a pessoa pode ser um colecionador atual, um colecionador que parou, um jogador que parou, alguém que já teve contato, em qualquer momento você vai olhar para esse produto e ele é desejável, os caras sabem o que eles estão fazendo. Aqui no deck do Venossaur, o parceiro dele vai ser a Lugia X, o que é estranho, né, porque a Lugia X é a nova nomenclatura de ultra raras e ela não é válida no formato padrão, mas ela chega aqui com algumas cartinhas inéditas e umas ferramentas novas também para a gente poder curtir isso daqui. O Lugia X, ele vem com 230 de vida, duas energias em colores e ele dá o Upward Gust para 30 de dano, procura no seu deck por uma energia básica e liga neste Pokémon. Depois por 3 energias ele dá o Aero Break para 200 de dano e ele causa 30 de dano nele mesmo. E aí temos o Sunseed, que é a ferramenta do Venossaur, se estiver ligado no Venossaur, ele vai causar 100 de dano a mais no Pokémon ativo do oponente. Parece que cada um dos iniciais tem a sua própria ferramenta. Aí temos o deck do Charizard com o Ho-Oh, onde tem Pikachu, busca computadorizada, também tem outras cartas legais ali que já foram reveladas assim como spoiler. O Ho-Oh tem 220 de vida, uma energia de fogo ele dá o Phoenix Breath e você liga duas energias básicas da sua pele de descarte nos seus Pokémon da forma que você quiser. Ou por 4 energias ele causa o Eternal Blaze para 180 de dano e durante o próximo turno ele não pode atacar. O item do Charizard é uma Blazing Charcoal e a mesma coisa, se estiver ligado num Pokémon chamado Charizard, os ataques do Charizard vão causar 100 de dano a mais no Pokémon ativo do oponente. O deck do Blastoise, Blastoise, né? O Rain Dance seria tecnicamente o melhor competitivamente falando, se tratando da época entre essas três opções, ele vem com o Mewtwo, que também era uma carta que jogava muito bem, e o Suicune. As cartas aqui são Suicune X, 220, habilidade Aqualift, se esse Pokémon tiver qualquer energia de água ligada a ele, ele não tem custo de recuo, ou por 3 energias ele bate 60 mais, 30 para cada energia de água ligada nele. Então ele tem um, meio que um dano infinito, que joga muito bem perto do Blastoise. Então esse tipo de estratégia já foi até campeão mundial, só que no lugar do Suicune era Keldel, então tende a ser o melhor deck competitivo. A gente tem que ver a lista completa, mas aparentemente é a melhor das três opções aqui. O item do Blastoise chama-se Ocean Droplet. Todas as três cartas de item, são muito bonitas, e a mesma coisa. Se tiver ligado no Blastoise, ele causa 100 a mais de dano. A gente tem várias fotos desses acessórios aqui em alta qualidade, para você ver os marcadores, a gente vê os sleeves, as deck box, o Condição Especial, que tem um foguinho ali, e o Poison, que tem uma espécie de selo ali, é tudo muito, muito bonito desse item. E o trailer também ficou maravilhoso. Sem dúvida alguma, é clássico, é elegante, tem cara de um produto caro, e vai ser caro. Quem conseguir isso aqui, o preço que eu falei para vocês de R$1.300, você não basta fazer o Pix agora não, não está para o Pokémon Company, pedir o Pix para eles mandar, porque já é um item que não vai ser para quem quer. Já está no sistema de loteria, onde basicamente, quando eles abrirem ali, você vai ter que se inscrever. Se você for sorteado, você pode comprar o produto, tá? E aí, quem conseguir comprar, vai revender por mais caro, e vida segue, né? A gente já está um pouco acostumado aí, com esses produtos extremamente limitados, e bonitos demais aí, do Pokémon do CG, o que acontece. Então, assim, talvez a Pokémon Company olhando para tudo isso que tem acontecido com as cartas da era da Wizards of the Coast, tentar amenizar um pouco isso, e tentar monetizar o dinheiro que essa fama toda das cartas da época da Wizards of the Coast estão gerando e estão ganhando. Então, vamos reprentar, afinal de contas, essas cartas são nossas, o jogo é nosso, as artes são nossas, vamos criar produto com isso daí, até todo mundo ter acesso. Bom, as pessoas às vezes não têm dinheiro para, né? 99,99% da humanidade não vai ter um milhão de reais para gastar um Charizard desse oficial aí, Base 7, primeira edição, mas a gente pode sonhar com essa versão nova do clássico aí que eles mostraram no Pokémon Day. Então, isso daí é o que a gente consegue fazer, e eles vão continuar lançando esses produtos enquanto a gente estiver comprando. Eu confesso que 100% quero esse daí, aceito esse reprint do Charizard, Blastoise, Venossaur, deixa eles ficarem remoendo isso daí, e eu acho que é um grande produto premium do ano. Tomara que eu consiga colocar as mãos nisso, porque eu acho que ele também serve como um baita jogo de tabuleiro de Pokémon TCG, porque não me parece ser muito bobo as estratégias dos decks, eles tiveram muito tempo para pensar nisso, e ele envolve um pouco o clássico com o novo do X, eu acho que isso vai ajudar você a explicar e enturmar ali, né, com várias pessoas. Às vezes a pessoa vai jogar uma carta e vai falar, caramba, eu lembro de jogar essa carta. É o mesmo efeito de jogar com a carta de 25 anos atrás, 26 anos atrás, e isso pode gerar experiências muito bacanas, sem dúvida alguma. Sei que todos vocês, não vou nem perguntar, porque todos vocês vão querer ter um Pokémon TCG clássico desse daqui, mas coloquem aí nos comentários as coisas que vocês mais gostaram desse vídeo, por favor. Esse Drops TCG, que foi um pouco mais sobre basicamente esse item em datas de torneio mesmo, mas eu tenho muitas novidades, vai sair uma sequência de Drops TCG aqui, vai ser um giro de notícias aí para vocês, se inscreve no canal, deixa o like aí para que o YouTube continue mandando mais vídeos no canal para vocês, tá bom? Não esquece também de passar na Liga Pokémon, usar o código TioSan e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço, fiquem com Deus e brofit dos brothers para encerrar. Tamo junto, valeu demais. peace. Woo! . . . . . .